E os belo-horizontinos estão mais endividados. O valor supera os 250 reais na maioria dos casos. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logísticos mostrou que as mulheres lideram o ranking da inadimplência na capital. Hoje as contas estão em dia. Dona Maria de Lourdes é mais organizada. Numa caderneta anota tudo o que gasta. Mas no contra-cheque ela ainda vai pagar 47 parcelas de aproximadamente 654 reais do empréstimo bancário que fez para quitar as dívidas com seis financeiras diferentes. O descontrole, que começou com cartão de crédito e o pagamento de fatura mínima, ficou em mais de 30 mil reais. Só porque eu sou muito consumista, fiz compras sem prestar atenção no valor do meu salário e sem prestar atenção que o meu salário não aumentava todo mês, igual as dívidas aumentavam. Boa parte da população tem dívidas. Mas será que as pessoas sabem o motivo? Falta de controle aí, caba. E também a tentação. A facilidade que a gente já tem em cartão, muita gente com nome negativado consegue cartão, realmente só vai aumentando a dívida. A Câmara de Dirigentes Logísticos divulgou que no primeiro semestre deste ano, o índice de inadimplência aumentou 5,32%. Dados da CDL apontam ainda que no período a maioria das dívidas foi superior a 250 reais e que em junho as mulheres representaram 57,11% dos consumidores inadimplentes. Nos registros do SPC, os homens foram responsáveis por 42,89% do total. Mas a inadimplência feminina tem seus motivos. As mulheres compram mais que os homens, decidem por impulso e também costumam fazer as compras da família. Com o aumento da inflação, as famílias têm tido maiores dificuldades em quitar as suas dívidas, tanto as suas dívidas anteriores e também dificuldade em pagar as suas dívidas atuais, os seus gastos corriqueiros do dia a dia. Mas para comprar e conseguir pagar, bastam umas regras simples. Colocar mesmo no papel o que ela ganha e o que ela tem de gasto, para ver aquilo que cabe no orçamento e o que não cabe. Analisar as compras por impulso, fazer a pesquisa de preços também é muito importante e o uso mais comedido do cartão de crédito. Dona Maria de Lourdes já aprendeu. O limite de cartão é uma dívida que você tem que pagar no fim do mês e você não pode gastar além do que o seu salário permite. E a Operação Volta às Aulas começou em frente às escolas de Belo Horizonte. A ideia é conscientizar pais e alunos sobre as leis de trânsito. No primeiro dia de aula, movimento tranquilo na porta desta escola que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Alguns pais preferiram chegar mais tarde, para evitar confusão na hora de deixar os filhos. A porta de escola é realmente uma dor de cabeça constante, né? Bom seria que todos os pais tivessem a consciência de parar regularmente, né? Até o dia 16 de agosto, agentes da BH Trans estarão na porta de 46 escolas de vários bairros de Belo Horizonte. Os pais devem ficar atentos à sinalização para embarcar e desembarcar as crianças. Se o pai não encontrar essa vaga no momento que ele chegar, a gente pede para ele dar uma volta no quarteirão até desocupar uma vaga e ele fazer com segurança essa operação de embarque e desembarque da criança. Bom, e essa regra também vale para as vans escolares, segundo o supervisor da BH Trans. Há 53 anos, Nossa Senhora da Piedade foi nomeada Padroeira de Minas Gerais. O santuário dedicado à santa fica a 48 quilômetros de BH e recebe hoje uma celebração especial. Durante a solenidade está prevista a assinatura de convênios para a revitalização do conjunto arquitetônico e paisagístico do santuário. O governo do estado também deve iniciar a segunda etapa das obras do caminho religioso Crer. Há 1.746 metros de altitude, o local é conhecido como ponto de turismo. Por ele, passam cerca de 150 mil visitantes e peregrinos por ano. Bom, o jubileu de Nossa Senhora da Piedade é celebrado anualmente e a programação vai até outubro. O selo de economia de energia elétrica em um eletrodoméstico é comum, mas você sabia que ele está disponível também nos carros? Com as informações do Inmetro, é possível saber o gasto de combustível daquele veículo. Bom para o bolso do consumidor, melhor ainda para o meio ambiente. Beleza, conforto, potência do motor. Na hora de comprar o carro zero quilômetro, você se preocupa também com a economia de combustível? Não, acredita que não? Eu só olho se ele é potente, você acredita? Além de comprar, você tem que ter a manutenção e os gastos. Na realidade, você tem que fazer esse cálculo aí para adquirir um veículo, né? Economia entre modelos diferentes de uma mesma marca pode chegar a R$ 1.600 em 12 meses. Em cinco anos, isso representa 40% do valor de um automóvel popular, avaliado em R$ 20 mil. Até o final deste ano, o Inmetro pretende exibir em 327 tipos de carros zero, um selo para mostrar ao consumidor o quanto ele vai gastar com etanol ou gasolina. Ele é uma informação para quem vai adquirir, como no caso das geladeiras, é uma informação de quanto ela consome de energia elétrica. O carro informa quanto consome em termos de combustível, né? Nesta concessionária, três modelos de veículos que custam acima de R$ 40 mil já vêm com um selo. É fácil entender as informações. A escala vai da letra A até a E. Quanto mais perto da letra A, menor o gasto. Mas isso só vale quando o motorista faz a manutenção adequada do carro. A classificação já é um diferencial na hora da venda. O cliente dá muito valor para isso hoje. Ele já vem, olha, dependendo de como é que está a classificação daquele automóvel, ele pode sim decidir pela compra ou não daquele veículo. E economia é um critério que este representante comercial não dispensa. A gasolina hoje pesa em 30% no final do uso do veículo. Então, um veículo econômico, a gente procura isso. O meio ambiente também sai ganhando. Quanto mais baixa a queima de combustível, menor a emissão de gases. Segundo o Inmetro, até agora, 25 montadoras aderiram à etiqueta, o que representa 70% do volume de vendas no mercado de veículos. Sempre que a gente possa esclarecer ao cliente, dar a informação com clareza, é importante. O selo veio exatamente para isso. A cada 10 pessoas, a cada 10 clientes, pelo menos 8, 9 perguntas sobre consumo. E o Inmetro vem para reforçar isso. Inclusive, nos ajuda até a vender. Até amanhã, Poços de Caldas, no sul de Minas, será a capital do xadrez para os jovens. Jogadores de vários países se reúnem na cidade para o Campeonato Pan-Americano do Esporte. Veja na reportagem da TV Poços. Argentina, Uruguai, Guatemala, Estados Unidos, ao todo, são 380 emxadristas de 19 países. A medalha é o que mais essas crianças esperam, por tanto esforço e tanta concentração. Eu sacrifiquei a segunda peça mais importante do jogo para a Damat. E acabaria o jogo, mas aí ele desistiu e acabei ganhando. Os competidores jogam nove partidas. E nessas nove partidas, aquele que soma o maior número de pontos, torna-se o vencedor da competição por categoria, por idade. A torcida fica do lado de fora. Encontramos os pais de Pedro e Tobias, que levam a sério as regras do jogo. Muito a sério, porque ele exige um estudo aprimorado da atividade de enxadrista. É um jogo de concentração. Então, a gente chegando perto, atrapalha a concentração deles no jogo. Os vencedores do campeonato participam do Mundial, que acontece em dezembro, na Arábia Saudita. Bom, e floristas da capital criaram um hotel e hospital para cuidar de plantas durante as viagens dos donos. A ideia deu certo. Já tem gente voltando dessas férias e buscando as plantinhas que ficaram sob cuidados especiais. Quem vê esta samambaia verdinha nem imagina que há poucos dias ela corria um sério risco por causa das pragas. Para ficar vistosa de novo, foi preciso muito cuidado e 20 dias de internação. Isso mesmo, a samambaia ficou neste hospital para plantas. O tratamento minucioso não sai por menos de 20 reais. E o vaso só volta para casa se estiver totalmente recuperado. E a pessoa, para ter um bom relacionamento com a planta, é preciso que ela cuide dela. Da seguinte forma, regando, colocando a planta no local ideal. Às vezes, a planta mesmo exibe um amarelecimento. Então, a gente deve ficar atento a esses sintomas. O trabalho é oferecido por esta floricultura na capital há sete anos. Aqui, funciona um outro serviço que também é bastante curioso e diferenciado. Um hotel para plantas. Enquanto permanecem aqui, tem a garantia da aplicação de fertilizantes e até de podas caso necessário. Os valores que a gente cobra são proporcionais à quantidade de vasos, o porte da planta. Pode variar de dois reais, que seria uma violeta, que eu cobraria por uma semana, esse valor, até duzentos reais por mês para uma planta, ou um conjunto de plantas maiores. Olha só a reação dos donos ao receberem a samambaia de volta. Bom dia, Júlio. Bom dia, olha a nossa samambaia voltando. Estava feinha. Estou vendo que você está feliz. Eu estou, ficou linda. O conhecimento que o profissional tem faz com que nós possamos se dispor de um final de semana prolongado, ou umas férias, e a gente possa deixar com alguém que conhece muito, que tem esse carinho da forma como a gente tem com os animais, com as plantas. E é recompensador que a gente chegue, elas estão todas verdinhas, todas lindas. Isso é muito bom. Tchau. 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 Tchau.